Música Sede Santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, aqui no nosso quadro, Conhecendo os Santos, no nosso canal no Youtube, da DSTU FM, nós vamos conhecer a história de dois santos, São Timóteo e São Tito, fiéis companheiros de São Paulo Apóstolo. Nós comemoramos no dia 26 de janeiro, hoje, a festa de São Timóteo e São Tito, justamente um dia depois da festa de conversão de São Paulo, porque eles foram dois grandes companheiros, dois grandes irmãos e fiéis discípulos de São Paulo. Vamos começar pelo que nós temos um pouco mais de informação. São Timóteo. São Timóteo, ele era filho de mãe judia, mas de pai pagão. Só que, por questão da firmeza de sua mãe, ele foi educado na fé judaica. E, provavelmente, por isso, ele conseguiu ter uma aceitação de nosso Senhor Jesus Cristo, como o Messias, que devia vir e que era predito pelos profetas desde os tempos mais antigos, na pregação de Paulo. Paulo pregou o Messias, que havia vindo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e Timóteo compreendeu que, de fato, era aquilo. Se converteu, e, a partir de então, ele tinha por volta de 20 anos de idade, ele passou a acompanhar Paulo em suas viagens. em todos os lugares onde ele ia. Só se separava do seu querido discípulo quando este o mandava a algum lugar para que ele pregasse, como o mandou, por exemplo, para Corinto, para que ele fizesse refrescar, por assim dizer, nos corações dos fiéis daquela cidade, a doutrina e as normas que o próprio Paulo havia pregado e deixado para eles lá. Paulo esteve preso por dois anos na Cesareia Marítima, em Israel, e, provavelmente, Timóteo estava com ele, preso também. Quando ele foi liberado e levado cativo para Roma, Timóteo foi libertado. Mesmo assim, ele acompanhou o seu mestre até Roma, estando com ele naqueles momentos tão difíceis. Nós sabemos que Paulo foi preso duas vezes em Roma. Ele ficou um tempo preso, logo em seguida ele foi solto. Quando ele foi solto, Timóteo estava em Éfeso, a mandato do próprio Paulo, que o havia mandado para lá como bispo de Éfeso. Quando Paulo enviou Timóteo à comunidade de Corinto, ele escreveu àqueles que o iriam receber, mas principalmente a Timóteo, dizendo que a sua juventude não atrapalhe a sua missão, que as pessoas vejam antes em você, de fato, um exemplo de fiel. Em todas as coisas, na observância das doutrinas, na castidade, na caridade, no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Timóteo era muito fervoroso, mas realmente era muito jovem, com uma aparência que a princípio não despertava nas pessoas uma grande confiança, mas que de fato era um homem fiel, fiel ao seu mestre, Paulo, e fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteceu em Éfeso, uma certa vez, que teve uma festa pagã à deusa Diana. Timóteo foi para o centro da praça e fez um discurso muito fervoroso, convicto, para dizer para aquelas pessoas que aquela festa pagã não trazia nenhum tipo de benefício a eles, que aquilo era uma coisa, era honrar um Deus que nem existia. Pois os devotos, e principalmente os sacerdotes da deusa Diana, mataram Timóteo apedradas e apauladas. E assim, Timóteo morreu martirizado, defendendo a sua doutrina, defendendo a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, defendendo a igreja católica. Nós vemos também Tito, a pessoa de Tito, um grande companheiro de Paulo. Tito era de descendência grega, ele não era judeu, e ele foi convertido por Paulo também em suas pregações. Se tornou também muito fiel, acompanhou Paulo em muitas viagens, ia junto com Timóteo, mandado por Paulo também, às comunidades, para ajudá-las a se manterem fiéis à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem-se, por alguns escritos, que Tito, depois, no final da sua vida, se tornou bispo de Creta, onde também foi martirizado, perseguido pelos pagãos. Nós temos assim, nessa história de hoje, São Timóteo e São Tito, dois exemplos de grandes homens que se despertaram para a vida dedicada a nosso Senhor Jesus Cristo através de um grande santo, São Paulo. Se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, transformaram o mundo por onde passaram. Foram grandes homens, ajudaram muitas pessoas, e, acima de tudo, ajudaram que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo se propagasse por todo o mundo. Graças a pessoas como Timóteo, e Tito, e tantos outros anônimos que nós nem conhecemos, nós temos hoje toda essa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo nessa igreja católica maravilhosa que nós amamos tanto. Assim, sigamos o exemplo desses homens e também possamos fazer a nossa parte na história, nos deixando ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Sede santos, começo santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com os seus amigos, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal da Desterro FM no YouTube. Até amanhã com mais uma história de um santo aqui no nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos Uma produção Desterro FM Desterro FM Desterro FM Amém.